Olá, salve, salve! Sexta-feira, final de tarde e começamos mais uma edição do Estação Cultura. Tu nos acompanha através do Sinal Digital da TVE do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo nosso site, o tve.com.br. E no programa de hoje nós conversamos sobre o edital para espetáculos que irão integrar a programação do Festival das Artes do CHC Santa Casa. Também teremos informações sobre o desfile das escolas de samba de Porto Alegre e sua transmissão que acontece hoje e amanhã aqui pela TVE. Ainda temos a música e conversamos sobre o espetáculo 65 Anos da Bossa Nova. Começamos o programa de hoje falando da abertura do edital que irá selecionar espetáculos musicais que irão integrar a programação do Festival das Artes do CHC Santa Casa em 2023. Com inscrições até 27 de março, o processo irá fazer a seleção de até 7 projetos com a premiação total de R$ 42 mil, além de reverter 100% da bilheteria para os artistas. E a Denise Viana, coordenadora do CHC, está aqui para conversar conosco sobre isso e também sobre outros projetos que estão dentro do escopo desse grande projeto. Denise, vamos começar falando especificamente sobre esse novo projeto. Então R$ 42 mil pensando em projetos musicais. Tudo bem, seja bem-vinda mais uma vez à Estação Cultura. Muito obrigada, Benício. Domício, é um prazer enorme estar aqui novamente na TVE, mais uma vez, vindo divulgar essa atividade que nos traz uma satisfação imensa. A gente está trabalhando muito fortemente lá no CHC para abarcar e programar todos os artistas gaúchos. Então o Festival das Artes tem esse edital da música, que está explicado aí, que são R$ 42 mil para sete projetos de música instrumental. E temos também os editais para as artes cênicas e teremos um edital para as artes visuais abrindo na semana que vem. Então assim, é um complexo de quatro editais formando esse projeto grande do Festival das Artes. A nossa ideia é muito forte de ser realmente fomentador das artes aqui do Rio Grande do Sul e disponibilizar um espaço tão bacana, tão privilegiado, tão bem cuidado como é o CHC Santa Casa, aquele teatro tão querido nosso para os artistas daqui. Então estamos com inscrições abertas e teremos mais inscrições a partir da semana que vem. O CHC já está virando um espaço referencial em termos de locação, de espaço físico mesmo, pela sua estrutura. A ideia agora também é ter uma referência no Estado, principalmente aqui na cidade de Porto Alegre, com relação ao que é apresentado procurando que artistas levem projetos inéditos, projetos com uma excelência musical, também com uma corolladoria musical e artística para esse lugar. Então é justamente nessa ideia que vocês têm trabalhado. Isso, a ideia do festival é um caminho, digamos, é um passo além na qualificação do trabalho que está sendo apresentado, que vem sendo apresentado, que, como você disse, vem transformando o CHC em uma referência. O que a gente agora nos anima muito é que a gente conseguiu oferecer aos artistas, além das bilheterias, um aporte para a preparação em melhores condições dos espetáculos que vão ser apresentados. Então, para vocês terem uma ideia, nos espetáculos de música, a gente tem um cachê de 6 mil reais, mais a bilheteria. Nos espetáculos de artes cênicas, o edital de ocupação para artes cênicas, são 5 mil reais e a bilheteria de duas noites. E o edital de... Um grande diferencial, o edital de montagem de novos espetáculos. Aí a gente tem um aporte de 16 mil reais e 4 diárias, uma temporada de quinta a domingo, para que o grupo se apresente, essa montagem inédita. E 5 dias de ensaios dentro do CHC e 4 espetáculos. A gente pretende que tenha, preferencialmente, um de teatro, um de dança, um de circo e um infantil. Então, assim, isso vai trazer uma vida nova dentro do CHC. E junto com isso, os demais editais e também a outra programação que, como tu referes, a gente recebe. Nós temos um outro projeto também, a TVF e emissão parceiras, que é o projeto Sonoridades, aos domingos, um domingo por mês, mais as locações que o CHC recebe, sempre com uma curadoria bem qualificada. Então, a nossa programação realmente está nos trazendo muito orgulho. Já o ano passado foi muito bacana e esse ano, eu tenho certeza que vai ser ainda mais especial. Convido a todos para que se inscrevam, participem e acessem o nosso site, para ter todas as informações desses quatro editais que vão estar disponíveis. A partir do dia 7, é o quarto e último edital que compõe o Festival das Artes CHC. Lembrando que esses editais são pensados para artistas que estão atuando no Rio Grande do Sul, independente das companhias serem gaúchas também, mas pensando justamente que a gente está falando, Porto Alegre, Porto Alegre, Porto Alegre, o CHC está aqui. Não, o CHC está pensando em grupos, artistas, companhias de todo o Estado e que estão atuando no Estado também. Na verdade, a gente até nem tem uma limitação para fora do Estado. Nós andamos recebendo diversos espetáculos de fora e alguns até internacionais. O que dificulta é que nós não temos uma verba nem para hospedagem, nem para traslado. Então, fica mais difícil o pessoal de fora vir. Mas, como nós estamos aí na fronteira, quem sabe alguém do Uruguai não se interessa por vir. Mas a gente, na verdade, estou brincando um pouco, mas, na verdade, eu quero dizer que o CHC Santa Casa está muito aberto e, sem muitas barreiras, a gente também pratica preços bem populares, bem acessíveis. A intenção é mesmo ter um público de todas as classes sociais, de todas as origens. E também uma coisa importante é o público infantil. A gente vem buscando forte a coisa do público infantil. Nós temos uma programação semestral muito bacana, que eu até posso depois explicar melhor, mas, enfim, o nome é sugestivo, Invasão das Crianças, Crianças por Dentro de Todo o CHC Livremente. Então, também, assim, é uma ideia de fomento mesmo, de despertar para as artes e para a cultura, tanto como vitrine como usina também, né? Como capaz de gerar novos trabalhos, novos olhares, enfim. E formação de público também. Então, as inscrições e todas as informações desse edital, que está aberto até o dia 27 de 3, lá no www.chcsantacasa.org.br. Lembrando que tem o edital de ocupação para espetáculos de artes cênicas, edital para montagem de novos espetáculos e, em breve, abrindo na próxima semana, o edital de ocupação para exposições de artes visuais. Tudo isso bem explicado por lá. E esse edital para a música, principalmente, numa ideia de fomentar projetos de música instrumental nas expressões popular e erudita. Bom, mais uma vez, Denise, obrigado pela tua participação. Uma boa sorte para vocês aí. Tem notícias do CHC? Vem aqui e nos conte sempre, certo? Maravilha. Muito obrigada pelo espaço e essa querida emissora pública, a TVA. Certo, e até a próxima. E o Estação segue agora com a primeira participação musical do saxofonista Mr. Deco, que participa do show em homenagem aos 65 anos da Bossa Nova, que daqui a pouquinho a gente conversa, mas a gente ouve música agora. Certo, e 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 a gente ouve música agora. E a gente ouve música agora. Certo, e a gente ouve música agora. E a gente ouve música agora. E a gente ouve música agora. Muito bem. Certo, e a gente ouve música agora. Certo, e a gente ouve música agora. E a gente ouve música agora. Porque a Bossa Nova é muito mais valorizada fora do país do que no nosso país. E vejam, são 65 anos. Um dos precursores da Bossa Nova foi Alfredo José da Silva. Ninguém conhece esse nome. John Walf. 1950, foi um dos que iniciou esse lado de harmonia, esse lado racístico. E no decorrer da caminhada, isso em 1950. No decorrer da caminhada se juntou João Gilberto, que atuou na noite de Porto Alegre lá por 1955. Morou no Hotel Majestic aqui. Antes de estourar para o sucesso o João Gilberto. Depois, o Tom Jubim, que o pai era gaúcho, de São Gabriel. O Tom Jubim fez o quê? Enquanto o João Gilberto colocou na batida do violão o ritmo da Bossa Nova, o Tom Jubim veio e colocou a harmonia no lado jazístico, o casamento do samba, do murro do João Gilberto, e a harmonia do grande Tom Jobim. E aí, que já tinha da música clássica, da música erudita. E esse casamento nasceu então a nossa Bossa Nova. E como foi no Rio de Janeiro, nos apartamentos da Zona Sul do Rio de Janeiro, não poderiam tocar alto. Tinha que ser baixinho senão a vizinhança reclamava e tal. E aí nasceu essa beleza desse gênero que transformou o Brasil em um eixo muito grande de música. E essa valorização então é que nós estamos buscando, contando a história da Bossa Nova. Por exemplo, o Dindi, que o Dindi, como queiram, pensam que o Tom Jubim compôs para uma mulher. Poderia ser a Silvinha Teres, que tinha o apelido de Dindi. Não. Era o Tom Jubim, que estava no interior de Petrópolis, no Rio de Janeiro, num local chamado Dindiária. E o povo chamava de Dindi. E ele repousando na grama, ouvindo naquele riacho, batendo nas pedras. Formava uma sinfonia da natureza. E ele então estava um pouco triste com o não reconhecimento ainda e tal. E ele saiu e compôs Águas de Março, que é o título desse espetáculo. No decorrer de toda essa caminhada, o pessoal da crítica, os nossos colegas de imprensa da época criticavam, diziam, ah, esse pessoal da Bossa Nova são tudo desafinados. Nada disso. O que fez o João Gilberto? Compôs o desafinado. Ou seja, neste coração tem um sentimento. Bate um coração apaixonado. Bate um coração que gosta de música. E o povo consagrou então esta música. O próprio John Wolff, quando compôs a música mais famosa dele, Eu e a Brisa, que foi apresentada no festival da Record, a música foi desclassificada. Levantada, quem defendeu a música foi a Márcia, que também cantou em Porto Alegre, no Conjunto Flamboyama, Rádio Farroupilha. A música foi desclassificada, mas o povo consagrou a música como sucesso. Como dizia o Candeia, o poeta, o compositor, não precisa pertencer a nenhuma academia. Ao ser natural em sua poesia, o povo o torna imortal. E o sucesso do John Wolff, eu e a Brisa. E aí, esse caminho que tu deu aqui, mais ou menos aqui, para nós, é meio uma degustação do que vai acontecer nesse espetáculo. Exatamente. Além da questão musical, muitas histórias baseadas em pesquisa, muitas dessas ligações, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, estão presentes. Sim. E também, muito do que tu vem trabalhando nas tuas muitas áreas de atuação. E uma delas é uma ligação da Bossa Lava com a Piscanálise. Tem isso também? Com a Piscanálise também. Porque, veja bem, tem a música... A Lígia, do Tom Jubin, era a paixão do Tom Jubin por uma mulher que convivia com eles nas rodas e tal, mas ele tentava e não conseguia nunca. Não conseguiu, continuou, morreu apaixonado pela Lígia, mas compôs a música. Se a gente for considerar, por exemplo, a música Eu Sei Que Vou Te Amar e tantas outras, tem aquela coisa do homem fazendo a declaração para a mulher, se colocando no lugar da mulher, a mulher se colocando no local do homem, há uma troca, uma transferência. E dessa transferência vem a análise interna de cada um, o eu interno de cada um, que leva a uma solução dentro da Bossa Nova, vamos dizer assim, harmônica, de ver, respeitar o outro, naquilo que o outro é do jeito que ele é. E assim, porque todos nós nascemos com defeito de fábrica. Depois, no decorrer da caminhada, nós vamos corrigindo. E é isso que a Bossa Nova se presta para também fazer com que as pessoas possam fazer a sua autoanálise ouvindo uma letra e a melodia de Bossa Nova, mas eu peguei o lado mais instrumental, que é uma linguagem universal. Se a Bossa Nova fez sucesso no mundo, com Frank Sinatra e tantos outros, e Lafitte, etc., é porque a melodia desse casamento, do samba com a Bossa Nova, então, fala para a alma, é o desabrochar da alma. E é uma musicalidade, como tu disseste, desses dois mundos que se encontram no Rio de Janeiro, que consegue falar a um maior espectro social brasileiro, consegue falar, de uma certa forma, à elite classe média brasileira, e também consegue falar muito bem ao povo brasileiro. Então, é uma música que consegue se entender muito bem com o brasileiro, de uma forma bem ampla, né? É, exatamente. Veja bem como é a situação. A primeira música que o Deco tocou, que foi Garota de Ipanema, poucos, muitos sabem da história, mas é bom repetir. Estava no Bar do Veloso, que depois passou a ser o Bar de Ipanema, Tom Jubim e o Vinícius de Moraes. E passou aquela menina, muito bonita, num gingado especial e tal, nada de maldade, nada de qualquer coisa. Eles ficaram, mas que bonito isso. E rabiscaram no papel, no guardanapo do bar ali. Olha que coisa mais linda. Então, se tornou um depoimento da valorização da mulher. A mulher bela. Que mostrando a exuberância da alegria de estar indo ao mar. Como diria o Lupicínio Rodrigues, as curvas do mar se encurvam com as curvas da margarida. Então, eles imaginaram tudo isso e Garota de Ipanema é um sucesso. Nasceu dali, numa esquina, na Rua Prudente de Moraes, com a Rua Montenegro. E nasceu esse belo exemplar da música popular brasileira. Essas e muitas outras histórias, contando o Carlos Coates, vai estar compartilhando da sua pesquisa e da sua vivência, do seu conhecimento. Nos 65 anos de Bossa Nova, quinta-feira, a partir das 20h, Teatro Renascença, ali na Érico Veríssimo 307. Tem telefone aí para as reservas também. Então, e ingressos no local, obviamente. Chega um pouquinho mais cedo lá e compareça o formato trio. E mais a participação para o formato trio, né? Com bateria, com o Will, o Renato Cortes e o Ciro Rodrigues, o Cirinho. E mais a participação do Mr. Deco, que encerra o programa fazendo mais uma música. E antes do Deco encerrar, também agradecendo a presença do Dr. Cortes aqui, a gente fecha o programa com mais música. E eu lembro a vocês que hoje nós não temos reapresentação do Estação Cultura. Então, a gente volta na segunda-feira, a gente não tem a reapretação, por conta da transmissão dos desfiles das escolas de samba de Porto Alegre. Mas se tu quiser rever esse programa, então passa em breve lá no canal da TVA no YouTube e reveja esse programa aqui, reveja outros programas. Então, um bom final de semana a todos. Um ótimo final de semana. Aproveitem o Carnaval, quem é de Carnaval. Aproveitem o Jazz com o Festival do Paulinho Moreira. Se cuidem e segunda-feira a gente está de volta com mais uma Estação Cultura Inédito. Fiquem com um pouquinho mais do Mr. Deco interpretando Bossa Nova e Tom Jobim. Fui. 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 Fui.